Ele ou ela, sabe que você gosta dele ou dela? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa sabe que você gosta dele ou dela. Opção 1, o cristal vermelho. Opção 2, o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se essa pessoa sabe que você gosta dele ou dela. Aqui, gente, essa pessoa sim sabe. Essa pessoa acredita ainda, apesar da dificuldade, que você está no caminho dele ou dela. Essa pessoa está resolvendo alguma coisa, mas sabe do seu sentimento, sim. Opção 2, o cristal azul. Se ele ou ela sabe que você gosta dele ou dela. Não, essa pessoa tem dúvidas, tá? Essa pessoa até quer se comunicar com você pra poder ver se vocês podem realmente se reaproximar novamente. Gostou? Quer ver os vídeos completos? Segue a gente no YouTube. É só você colocar Cigano Igor no YouTube que você vai achar os nossos vídeos. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. E aí E aí E aí Obrigado.